E a safra de café em Minas Gerais deve ter uma queda de 42% em relação a safra 2020 de acordo com o primeiro levantamento da safra de café divulgado pela companhia nacional de abastecimento a Conab. A produção é estimada em 22 milhões de sacas na região. Para falar sobre os motivos dessa queda, a gente conversa agora com Haroldo Bonfá, diretor da Faros Consultoria. Haroldo, todo mundo está puxando a safra para baixo, mas ninguém imaginava que seria 42%, né? Boa noite. Boa noite. Realmente foi um susto muito grande. O pessoal já imaginava que pudesse ter, uma vez que nós estamos agora no ciclo de safra baixa, né? Os anos ímpares são safra baixa, principalmente no Arábica, mas realmente impactou demais no mercado. Ele chegou a subir muito, mas como nós estamos fazendo volumes muito grandes de exportação, esse número ainda não replicou na real valor na Bolsa de Nova York. Haroldo, queria que você falasse um pouquinho sobre a situação desses produtores. A gente sabe que o mundo continua demandando café e a gente sabe que a oferta é reduzida, principalmente no Brasil, que é o principal exportador de café, né? Quais as perspectivas em relação a esse contraponto desse cenário de alta demanda e pouca oferta? Então, o que vai acontecer é exatamente isso, assim. O produtor, normalmente, ele já está vendido o ano 21, bastante, e, inclusive, tem gente já vendido o ano 22, ano 23. Então, ele tem que ter muita sangue frio, fazer o cálculo muito bem feito do que é que ele vai conseguir entregar, né? Não se comprometer com coisas que ele não consiga depois honrar. Isso vai ser muito importante, não só em termos de volume, como em termos de qualidade, que são dois componentes aí importantíssimos para o compromisso que ele já assumiu. A gente falando de componentes aí, né, de itens fundamentais para a safra, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da influência do clima nas próximas semanas. Quais as perspectivas? Você está ligado em tudo. Clima aqui é com o pessoal da Somar, com a Desirê, com o Williams, mas você também, eu sei que acompanham de perto esses relatórios e precifica eles, né, para o mercado. Não há dúvida. Nesses últimos dois meses, assim, foi excelente para o café, como para outro, né, onde tivemos muita chuva e temperaturas muito altas. Essa combinação é fantástica para a planta, ela adora isso. Agora, a partir de março, já deve dar uma boa diminuída em termos de volume, de chuvas, né? E aí, a nossa preocupação são duas. Primeiro, se ficar muito quente. E segundo, caso tenhamos aí uma frente fria, porque a amplitude térmica no mundo aumentou muito. Então, nós temos áreas muito quentes, seguidas de períodos muito frios, né? Isso pode ser, assim, um fator muito preocupante e vamos falar muito ainda na época do inverno de 2021. Estresse climático. Sem dúvida, a gente volta a falar. Obrigada. Muito obrigada, Haroldo. Ótima noite. Boa semana para você. Para todos nós, sucesso aí para todos. Para nós. Para todos nós, sucesso aí para todos.